Karina Bach largou a carreira de atriz por causa do casamento. Casada com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes desde 2018, ela decidiu parar de atuar por causa de um conflito religioso. Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Karina Bach estreou como atriz em 2000 na novela Vidas Cruzadas, exibida pela Record TV. Ao longo da carreira, ela atuou em outras tramas de sucesso, como Da Cor do Pecado, na Globo, e Pícara Sonhadora, no SBT. Sua última novela foi Caminhos do Coração, da Record TV, em 2007. Ela também participou de alguns realities e venceu a segunda edição de A Fazenda. Mas sua vida e seus princípios mudaram muito desde então. Em 2016, ela colocou um ponto final em seu casamento com o publicitário Sérgio Amon. Eles estavam juntos há 15 anos, mas Karina decidiu terminar tudo para realizar seu maior sonho, ser mãe. A atriz então começou um projeto de produção independente e, em 2017, nasceu em rico. Mas engana-se quem acha que ela parou de atuar por causa do filho. Os motivos para largar a profissão foram o casamento com a Mauri e a religião. Quando atuava, ela gravava cenas mais íntimas com alguns atores. Mas isso que antes era natural se tornou um tabu na vida de Karina Bach. Mesmo sabendo que as cenas de beijo e intimidade entre os atores são técnicas. Uma atriz que vai ter... casada, que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar, abraçar... Aquilo não é considerado adultério, mesmo se a novela for uma novela bíblica. Então, não estaria indo contra o que a Bíblia diz, mesmo que seja para demonstrar um fato histórico? Para Karina, ter que gravar esses momentos com outro homem seria uma forma de adultério. Por esse motivo, ela decidiu encerrar a carreira de atriz. Isso é algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira por conta, não só da Bíblia, mas que eu não me sentia mais à vontade em estar atuando mesmo, sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso. Desde o fim de 2020, Karina Bach passou a praticar com mais frequência a religião. A atriz, que é cristã, é atualmente condutora do Positivamente Podcast, um podcast cristão que recebe pessoas influentes e autoridades do meio para contarem suas histórias e reflexões de vida. Meu propósito e o propósito do Positivamente estão totalmente alinhados e, por isso, unimos forças para proporcionar a vocês mais conteúdo e muito mais aprendizado, com convidados maravilhosos e testemunhos profundos e inspiradores. E aí, o que achou de Karina Bach ter parado de atuar? Concorda com o pensamento dela? E aí, o que achou de Karina Bach ter parado de atuar? E aí, o que achou de Karina Bach ter parado de atuar?